Quando estás perto Quando estás longe Sinto-me a tremer Não sei o que fazer Para se enlouquecer Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti Eu não vivo não, Senhor Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti Sem ti nem sem o teu amor Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti Eu não vivo não, Senhor Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti Sem ti nem sei o teu amor Quando estás perto tudo é perfeito Quando estás perto tudo é bem feito Quando estás perto sinto-me a tremer Não sei o que fazer, parece-me a alquecer Quando estás longe sinto desabar Quando estás longe nada tem seu lugar Quando estás longe sinto-me a tremer Não sei o que fazer, parece-me a alquecer Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Eu não vivo não Senhor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Sem ti nem sem o teu amor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Eu não vivo não Senhor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Sem ti nem sem o teu amor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Eu não vivo não Senhor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Sem ti nem sem o teu amor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti Sem ti nem sem o teu amor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti, eu não vivo não Senhor Eu não vivo sem ti, eu não vivo sem ti, sem ti nem sem o teu amor